NÃO ACREDITO PARA TUDO A GALAHORN VOLTOU? NÃO DUVIDA EINH E aí galerinha do bem Aqui quem fala é seu amigo DJ Clay 2 E meu amigo Alan Conhecido também como Neil Portnoy Fazemos esse canal do Youtube intitulado Nubons Os noobs que também são bons E Destiny 2 voltando Dar o ar de sua graça na bagaça Desse canal e o intuito do vídeo É mostrar essa Possibilidade e diga-se De passagem que já há guardiões Com essa belezoca Em mãos O que seria uma Bazuca como a gente costuma falar Que possa rivalizar com A mais cobiçada De toda A era Destiny A chamada GalahorN Em Destiny 1 Era a arma Mais Poderosa do game E ela vinha de formas Meio Insatisfatórias Porque era um loot Meio que aleatório No começo foi assim Chegou a ser vendida Eu lembro Pelo Shur Onde Na primeira semana Se eu não me engano 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 Onde o Shur foi vendido E muita gente não sabia Não tinha material suficiente Para comprar Depois foi uma correria Danada Para adquirir A desgrama da arma E quem conseguia? Pouca gente Teve a sorte De meter a mão Nessa belezura Pois bem Em Destiny 2 Agora além da luz Ao vir Essa nova raid Chamada Cripta da pedra profunda A gente tem Uma nova arma Que possa Estar Rivalizando Com Assimito Que é a Galahorn E a gente tem aí Até então O nome inglês Da arma Seria Ires of Tomorrow Eu li Essa matéria Nos sites Inglês Então eu estou buscando Aqui Para vocês Estou trazendo Vou botar no link Da descrição Ali Da onde eu busquei Clay Você buscou Essa fonte Da onde? Você está doidão Não A gente mata Cobre Mostra o pau Então vamos lá A gente vai mostrar aqui Que há a possibilidade De você pegar Simplesmente A melhor Arma De Destiny 2 Que seria Uma nova Galahorn Versão 2 Digamos assim Que é essa Ires of Tomorrow Que seria Esse lança-foguete Que tem até As habilidades Parecidas Com a Galahorn Quem jogou Ali Em Destiny 1 Lembra mais ou menos Como é que era Era um míssel Que batia teleguiado E saia vários pequenos mísseis Que também eram teleguiados Então isso tudo Dava um dano enorme Nos inimigos Então Pois bem Agora Há a possibilidade De você ganhar Esse lança-foguetes Exótico Somente Do baú final Da raid Crypta Da Pedra Profunda Então você só ganhará Neste baú E mesmo assim É um drop Aleatório Então Há a possibilidade De você ganhar Não há o que você faça Até então Pelo menos O que eu entendi Que eu li Que você tenha certeza Que você irá ganhar Então você Não tem Não tem a perspectiva Que é certo Mas vá com esperança Claro Que você pode Estar adquirindo Essa belezura Que vai dar ainda Muito o que falar E eu acredito muito Que se ela for realmente Muito poderosa Em breve A gente já está acostumado Que Deste agora Tudo vira nerf Nerf aqui Nerf lá Está muito poderosa Está matando Está queimando o boss Vamos nerfar aquela arma Porque todo mundo usa ela A gente não quer que o pessoal Use mais ela Como aconteceu Na própria Galahorn Lá em Destiny 1 Que chegaram a nerfar Ela depois E aí já não era mais a mesma Não tinha mais a mesma potência Que era do começo E ficou Quem teve Teve na época Que foi boa E até hoje Muita gente Não chegou a pegar Ou chegaram a pegar Ela já nerfada Que já Não tinha mais Tanta Aquele glamour Então essa Olhos do amanhã Entre aspas Seria A nova Galahorn E você Só vai pegar ela Do baú Do boss final Da cripta Da pedra profunda E aí sim Torcer Fazer a fezia possível Que venha A arma O que que vem Nos perks Dessa belezoca E tem o Eyes of all Que esta arma é capaz De rastrear E disparar Vários alvos Simultaneamente Tem o Artilharia adaptável Que é matar Quatro ou mais Combatentes Com uma única Salva Aumenta o dano Da próxima salva Da próxima Rajada de tiros E tem os Roles selecionáveis Tem o controle Inteligente Balanceado Tem o revestimento De liga Tem o estoque Ajustado Um streaming Muito famoso Aí o Aztecross Pegou Essa belezoca Aí tem um vídeo Que ele mostrou Que é Tudo de bom É se lança foguete E vai virar Com certeza O novo Shodó Ou O novo Sonho de consumo Digamos assim Da maioria dos Guardiões em Destiny 2 Eu sou um deles Que eu vou estar Querendo fazer Com as três Possibilidades Semanais Digamos assim Com os três Personagens Chegar no final Do boss Abrir o baú E ter essa Possibilidade De pegar Esta arma Em mãos Que eu quero Demais Tê-la Essa nova Belezura Pode ser sua Basta Você ter sorte E finalizar Aí as raids No baú Final Você pode Estar pegando Essa belezoca Que é Eyes of Tomorrow Que tem os perks Parecidos Como tinham Na antiga Galahorn Então ela está Considerada Como se fosse A Galahorn 2.0 Da atualidade Em Além da Luz E aí Você gostou Do vídeo Dá um like Eu sei Que eu não Peguei em mãos Ainda não Peguei Mas estou Mostrando Para vocês Aí Que há Possibilidade De vocês Pegarem Quem pegar Depois deixa Nos comentários Clay Eu peguei Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu tenho certeza Que vai ser Como antigamente O pessoal Que pegava Galahorn Gritava demais Era na madrugada A hora que fosse O pessoal Dava Cambalhota Soltava fogos Quando pegava arma Essa vai ser Uma dessas Armas Que pelo menos Aparentemente Vai ser Essa festa Danada Para quem conseguir Por as mãos Então você que curtiu o vídeo Que não é inscrito no canal Não deixa de inscrever Aqui no canal Apertar o sininho Para receber sempre Todas as notificações Quando um vídeo novo Ou uma live nova Estiver ainda ao ar E você também De repente Que quer Apoiar o canal Tá achando Pô o canal de vocês É bacana Eu quero apoiar De certa forma Você pode estar Se tornando membro Ou pelo youtube Ou mandando um sub Pela twitch E você também Vai ser adicionado Num grupo específico De whatsapp Aos membros Nos quais a gente Também consegue Dar um apoio Mais direto Mostrar as novidades Primeiramente Fazer Marcar a jogatina Com a galera E tá ajudando vocês De certa forma Já que vocês também Vão estar ajudando o canal Tá bom? Então isso ajuda demais A gente já tá crescendo com o canal Também não deixe de divulgar Nas redes sociais Isso também ajuda demais A gente E o G32 vai ficando por aqui Prometendo voltar Num próximo vídeo Ou numa próxima live Até lá